Agora vai em Battery on Salvos definidos Ao trabalho Você ta perdendo o terreno Agiliza Inclusive já to de rancete do chão pelo menos É Vou lá na caçada Tô vendo um inimigo Tô indo por aqui Os alvos da caçada foram pra cova Bom demais Foi de base Base também Eu quase fui de base agora Ah Como é que você sabia que era eu? Oi Para ai, ele já sabia que era eu Então eu morri mano Ai morri Tem uma caixa de armamento chegando Tem uma caixa de armamento chegando Caixa chegando, marcando nova zona segura Pega minha caixa Tem um cara aqui em cima Caramba Caramba, agora que eu fui ver Eu to com 22 balas só mano Prolei demais Meu Deus do céu Caramba Caramba Vambora vai Essa arma é forte! Essa arma é forte, cara, essa arma é forte! E aí 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 A Ranzete que ela faz Eles perderam você de vista Bom trabalho Olha o que a Ranzete faz Boa Ah meu querido Aqui não Comprar um vantzinho Na loja O gás está por perto Realocando a zona segura Solicitando voo de reconhecimento Entendido Bunch online A.O. Liquidação ativa Preços da estação de compras reduzidos Olha a distância Olha a distância que esse cara me matou de striker Do chão ainda É mano O bagulho é doido Essa arma é legalzinha Mas a striker é melhor Dropei dois vantz Caralhão De moça Poxa Poxa Peguei uma grana Vou cair numa loja Comprar minha caixa Ah tá rolando promoção Não é que na estação de compra normal Tem promoção Ih fodeu Morri Nada pessoal Só estou fazendo o meu trabalho É isso A liquidação acabou Ajustando preços Entrega de armamento aliada a caminho Boa Preciso de recall no as Entendido Bunch online Inimigo marcado Cuidado Bunch saindo da A1 Boa Boa Eu vou dar uma luteada Pra ver se eu acho Um toque de gulag O gás está perto de você Zona segura é realocada Tem estações de compra Mobilizando na sua área Deletada Meu Deus Oi a deletada Moleque Contrato de caça Contrato de caça aqui Contrato de caça aqui Astreando um alvo de alto valor O risco é grande A recompensa também Tá maluco Ai meu Deus Me fodi O risco é confiável Um... ... O cara tá aturado É outro cara me atirando É o mesmo cara nem fodendo Muito longe Todos os alvos da caçada já eram Boa Comprar um vantzão aqui Dois, na verdade Boa Solicitando voo de reconhecimento Entendido Vant online na AO Tô vendo um inimigo Inimigo marcado Não tô afim de morrer ainda não Vantzão saindo da AO Boa Preciso de recall no ar Entendido Vantzão online na AO É a Han Zed sim É a Han Zed sim É ela mesmo aqui Olha lá É a Han Zed zona fi Olha lá Cuidado Vantzão saindo da AO Exclamação armas galerinha Solicitando voo de reconhecimento Solicitando voo de reconhecimento Gás chegando Nova zona segura localizada O objetivo é simples Acabar com todos os alvos da caçada Entrega de armamento Seguindo pra eles Cuidado Vant Ação 9 Continua pressionando Preciso de recall no ar Entendido Vantzão online na AO Boa Objetivo primário concluído Todos os alvos eliminados Cuidado Vantzão saindo da AO Que delícia Adoro deletar Meu Deus do céu Solicitando voo de reconhecimento Entendido Vantzão online na AO Tô vendo um inimigo Combustível do Vantzão acabando Voltando pra Mars Tô indo por aqui Ó o cara ali Cês vêm? Ah, cê tá brincando Que o bagulho não vara, véi O cara tá chegando O cara tá chegando Avança pra zona segura Contrava muito esse jogo O cara tá chegando Vai Vai Patrícia Marredura de ocupação Marredura inimiga ativa Se abaixa ou usa água pra se esconder Reconhecimento inimigo ativo na área Se abaixa Você foi avistado O inimigo tem açúcar Localização. Alvos localizados. Vai! Ó, dois caras vivos. É o da direita ou a da esquerda. Atenção, barredura inimiga offline. Eles não estão mais te vendo. Preciso de recall no ar. Entendido. Bande na estação. Reconhecimento ativo. O gás está perto de você. Zona segura é realocada. Eles vão se tretar lá em cima. Cuidado. Bande saindo da A.O. Gás se movendo. Ah, pô. Você está de brincadeira, né? O cara queria entrar no carro. Pelo amor de Deus, né? Fala, galerinha. Gostou do vídeo? Mano, não esquece de deixar aquele joinha monstro. Se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem os próximos vídeos do canal. Lembrando que tem vídeo praticamente todo dia aqui no canal do YouTube do Monstrão com alguma partida foda, alguma partida que teve algum final inesperado ou uma arma diferente, partidas ranqueadas e tudo mais. E também não esquece que o Monstrão faz live praticamente todos os dias lá na Twitch dele, twitch.tv barra Store em BR todas as noites a partir das 18 horas. Beleza? Tamo junto, é nóis. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.